. 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 O meu chefe de lá e o meu avô que é o comandante de tudo. Vou estar para roubar em vocês. ... para Times Square, onde Firestorm estava realizando uma conferência de imprensa. As coisas rapidamente ficaram fora de controle quando o Esquadrão e a Liga da Justiça tinham a intenção de subjugar Firestorm lutando entre si. E o parasita, que foi trazido na missão contra os protestos de Amanda Waller e de Cornel Rick Flag Jr., é libertado. Ele fica furioso e aparentemente mata o Multiplex, só sendo controlado pela cooperação de ambas as equipes. Mais tarde, ele atacou o novo Firestorm que o subjugou facilmente e o deixou à beira da morte. Depois de vários anos, o parasita se envolveu na trama para salvar o Superman da sobrecarga de energia solar. Rudy e Superman lutaram na Lua, onde Superman desencadeou incontrolavelmente uma imensa explosão de visão de calor que o parasita absorveu. Fazendo com que ele se transformasse ainda mais em um monstro enorme e desajeitado com dentes que lembram-os de uma Sansuga. Esta mutação, Parasite 2.0, aumentou novamente as habilidades de drenagem de Rudy, permitindo-lhe absorver a inércia de objetos em movimento rápido, bem como torná-lo imune a ataques telepáticos em uma extensão desconhecida, já que agora ele poderia drenar energia através de uma ligação mental, como ele exibiu quando o Blacks o atacou telepaticamente. Seu tamanho e poder extras tinham uma desvantagem, entretanto, ele precisava absorver mais energia com mais frequência para permanecer vivo. Infelizmente para um cientista que cuidava de Rudy durante uma de suas penas de prisão, ele foi enganado e de alguma forma absorvido pelo parasita. Essa adesão foi diferente das outras de Rudy, ele na verdade manteve o cientista, Dr. Turval Freeman, como parte de sua própria mente. Essa inteligência combinada tornou o parasita ainda mais ameaçador. Como o parasita pode absorver a energia do Superman, ele é um inimigo formidável. O parasita foi recrutado por Morgan Edge para fazer parte do segundo Superman Revenge Squad. O fracasso seguiu cada um de seus encontros com o Homem de Aço. Depois que os poderes do Superman foram convertidos em elétricos, o parasita voltou para ver o que ele poderia absorver do Homem de Aço. No entanto, neste momento, Superman não estava no controle total do que estava acontecendo com seus poderes e quase matou o parasita. Mais tarde, parasita voltou mais uma vez, procurando criar problemas para Superman, mas em vez disso se viu enfrentando Super Jaro. A certa altura, Rudy foi contratado para ajudar a drenar o excesso de energia eletromagnética de um ser chamado transvisitor, já que ela não conseguia controlá-la totalmente. Esta exposição ao poder do visitante estranho fez com que o parasita sofresse mutação novamente, dando-lhe a capacidade de reter completa e permanentemente o impoecto de todas as suas vítimas e também lhe permitiu manter qualquer energia roubada por até 24 horas. Como Turval Freeman, Rudy também absorveu um metamorfo desconhecido em sua biologia, concedendo-lhe o poder permanente de imitar a composição genética exata e a aparência de suas vítimas. Depois que ele escapou do Star Labs no início dos anos 2000, o parasita começou a traçar um plano para se vingar do Superman. Ele começou a perseguir Lois Lane e Jimmy Olsen na tentativa de chegar às pessoas mais próximas do Superman. O parasita assumiu a forma de uma de suas vítimas anteriores, um homem velho, e foi atropelado no pandemonium naquela noite, quando Lois foi ajudá-lo. Sem perceber que ela estava realmente em contato com o parasita, o simples toque foi tudo o que Rudy precisava para obter informações sobre o Superman. Rudy ficou surpreso ao saber da identidade secreta de Lois Superman. Um novo plano se formou quando ele percebeu o quão próximo Superman era de Lois. O parasita decidiu tomar o lugar dela e derrubá-lo emocionando a criptonita que ele havia drenado do Superman, sem o conhecimento de Rudy ou Clark. Superman finalmente percebeu que a razão pela qual ele se sentiu tão enfraquecido recentemente foi porque ele estava sendo constantemente drenado pelo parasita e também vítima do misterioso envenenamento por criptonita. Quando ele perguntou ao Rudy a quanto tempo ele fingia ser Lois, o parasita contou sua história ao Homem de Aço. Em seus momentos finais ele diz ao Superman que ainda precisava ter contato com Lois uma vez a cada 24 horas para manter sua farsa, confirmando que ela ainda está viva. Ele também disse a ele que Lois o ama mais profundamente do que ele jamais poderia imaginar. O parasita morreu antes que pudesse contar ao Superman onde Lois estava presa. Lois logo foi encontrada viva por Superman e Batman dentro de uma caverna que o parasita usava como esconderijo. Lex Luthor, com quem está implícito que o parasita se envolveu em atividades amorosas e extraconjugais, enquanto estava na forma de Lois, ficou furioso quando soube dos esquemas do parasita. Como tal, Luthor fez grandes esforços para obter os restos mortais do parasita. O parasita é encontrado escondido em, onde ele usa suas habilidades de absorção de poder para neutralizar temporariamente os poderes dos vilões, mediante o pagamento de uma taxa, para que eles possam escapar da detecção durante os esforços criminosos. Não é explicado como Rudy sobreviveu à sua aparente morte por envenenamento por Kriptonita vários anos antes, embora Jones tenha demonstrado no passado ser capaz de regenerar todo o seu corpo após ser queimado até o esceleto, então ele pode muito bem ter simplesmente se curado da radiação de Kriptonita. Como ele escapou da custódia do Lex Luthor é outra questão. Existe também a possibilidade de que este parasita nem seja Rudy de Torval. Seu rosto não tem os dentes monstruosos que o parasita teve durante a maior parte de sua carreira. Seu vocabulário é mais sofisticado do que normalmente é associado a Rudy Jones, embora isso possa ser resultado de Torval Freeman possivelmente ser a personalidade dominante, e seu traje é usado por Maxwell Jensen. O parasita foi visto como parte do Top 10 mais procurados do Superman, e mais tarde é visto como um membro da Nova Liga da Injustiça, mas ainda não foi revelado se este parasita é o mesmo, mas foi revelado que ele é um Rudy Jones ressuscitado. Por Lex Luthor ele pode ser visto como membro da Sociedade Secreta de Supervilões de Libra. O principal poder do parasita é a absorção de energia, mas ele também possui força e agilidade aprimoradas. Ele pode absorver a força vital de qualquer pessoa e praticamente qualquer tipo de energia. Ele também é capaz de absorver o DNA da vítima, permitindo-lhe assumir os poderes de um Tom Man. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Eu não aguento esse Whindersson Nunes com mais inscritos do que eu, todos os dias eu fico doido. Clique em joinha, deixe o seu gostei, deixe o seu gostei conseguir mais inscritos. Eu juro pra você que pinta o meu cabelo numa coisinha bem diferente. E não se esqueça de deixar ben vim. 10 a 8 mil libras. 14 mil minutos. Obrigado.